Então, meu coração que transborda aqui, eu quero falar um pouquinho desse disco Ao Nordeste do Meu Coração É um disco que... deixa eu pôr o meu, peraí Obrigada, Rô É um disco que eu acho que no próprio nome das canções já fala muito Então, tem... a gente vive numa época, né, onde se fala muito, se vive muito de aparências Então, achei muito relevante falar disso Uma época onde muitos jovens, inclusive muitos artistas A própria natureza vem dando seu grito de aleta E às vezes eu fico pensando naquela menina, tentando resgatar a minha criança interna Aquela menina que sonhava olhando pra luz, estrela Mas quando eu penso, na nossa geração, nos tempos que a gente vive Uma coisa é certa Uma coisa eu tenho certeza Tá todo mundo a flor da pele Isso é um fato A gente vive numa época muito intensa Então, a gente quer cantar... vou cantar agora essa música É uma música que se chama Flor da Pele É uma música de Zé Cabaleiro E eu quero agradecer aqui, essa noite, especialmente Ao meu produtor Marco Camargo, que tá aqui assistindo É... ele que me apresentou o Tucumar Contos, o produtor e arranjador do disco E, por consequência, também o Zé Cabaleiro Então, sem ele, nada disso aqui seria possível Obrigada, Marco E dedico essa canção agora pra você Aplausos 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 Ando tão a flor da pele, que a minha vida é o fogo do juízo final Ando tão a flor da pele, que qualquer beijo de noção me faz chorar Ando tão a flor da pele, que teu marco na juízo foi Ando tão a flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade Ando tão a flor da pele, que a minha vida é o fogo do juízo final Um barco sem fogo, sem rumo, sem vela, não falo sencela Um bicho só que o pão se torna um brilho no plantio As mãos me fizeram outras suicidas Ando tão a flor da pele, que qualquer beijo de noção me faz chorar Ando tão a flor da pele, que teu marco na juízo é o fogo do juízo Ando tão a flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade de ser Ando tão a flor da pele, que a minha vida é o fogo do juízo final Um barco sem fogo, sem rumo, sem vela, não falo sencela Ando tão a flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade As mãos me fizeram outras suicidas A flor da pele, que a minha vida é o fogo do juízo final As mãos me fizeram outras suicidas Tu se contou, tu se rumo, se vela, cavalo se zera E nesse chão que vem se volta no dia do dia A gente me fez a luz, a luz, a luz, a luz A gente me fez a luz Aplausos